Música Esse vídeo é um oferecimento da loja Shark Power Games, um mar de diversão Jogos em mídia física e digital Hardware e periféricos Itens de colecionador e tabuleiro Cartões pré-pago da Xbox Live Gold, PSN, Netflix, Facebook, entre outros Você pode acessar o site da loja clicando no link que vai estar na descrição Lembrando que a loja atende todo o Brasil Galera do mal, e aí beleza? Bom, estou trazendo para vocês aí o unboxing da minha placa de captura, né? Que acabou de chegar aqui, ó Comprei no Mercado Livre E vocês devem estar se perguntando, ó, mas outra placa de captura? Você já comprou a EasyCap? Então, comprei Mas eu não sabia como que é difícil gravar e editar na EasyCap, gente Vocês não tem noção Eu não consegui editar bem De tipo, igual nos vídeos do YouTube que mostra, né? Que é HD, que dá para fazer os vídeos da EasyCap em HD e tal Mas não dá não Então eu resolvi comprar essa placa aqui Porque vai me ajudar tanto no PS3 quanto no PS4 Porque ela grava... Ela tem entrada e saída HDMI Então facilita muito a minha vida Então, ou seja, eu matei dois coelhos com uma cajadada só Então vamos abrir aqui Pegar uma faca aqui, né? Deixa eu... Abrir... Rapidinho... Mostrar esse unboxing, fazer o unboxing o mais rápido possível para já testar ela, galera Estou ansioso Ela acabou de chegar para mim Eu pedi ela na quinta-feira E até foi rápido para os Correios aqui chegar Chegou aqui a loja Mandou até rápido E não foi CDX10 Aí, ó Standalone... Deixa eu... Standalone não dá para me colocar Porque custei fazer um... Um... Um suporte aqui para a câmera aqui Então eu não vou nem pegar ela Standalone HD Capture HD CapX Deixa eu ver aqui Ah, as coisas aqui estão em inglês, ó E aí, caramba Caiu aqui, desculpa aí, gente Aqui Unlimited Full HD Ela grava em Full HD É... Um MPEG... Formato MPEG 264 Esse aqui eu já não entendo muito Os que eu entendi... Os que eu entendo é o HDMI O formato... É... O cabo, o formato E... USB aqui Vamos abrir ela aqui Tem um macro aqui Aqui atrás, ó Não mostrei atrás Deixa eu pegar os... Aqui HD Capture Standalone Ai, ai... Vai fazer o que, né? Mas eu já ouvi muito bem Falar muito bem dessa placa Deixa eu tirar aqui Porque eu estou com uma mão Gravando aqui no... Com a câmera aqui E aí fica difícil Já até detonei o suporte aqui Fica difícil Vou ter que fazer um corte aí, galera Eu estou sozinho aqui Pronto Estou tirando aqui Fica aí, caixa Mais uma caixa Deixa eu ver para onde que abre Caramba, hein? Aqui Gente, como é difícil Prontinho Mais dica Já dá de cara com a plaquinha Deixa eu tirar isso aqui Vamos ver o que que vem dentro, né? Aqui Deixa eu ver uma plaquinha Muito pequena Por sinal Botão de gravar Aqui os... Não sei se vocês vão ver aqui, ó Os botões dos formatos aqui do vídeo Do formato não, né? Da qualidade Uma dica Xcap Cap X Aqui, ó A entrada do componente Beleza Vamos ver o que mais que vem aqui Um cabo HDMI Simplão E A fonte Beleza Tudo certinho O que que é isso aqui Magica Produt Unicard Não sei Depois eu vejo o que é isso E Isso aqui deve ser manual É Guia de usuário Isso aí Bom, galera Então Tô feliz Agora Tô com uma plaquinha Agora, agora Sim De verdade Eu posso gravar As gameplays No PS3, né? Graças a Deus Deu certo Tudo combinado Tudo certinho E eu já vou usar ela, galera O próximo vídeo aí Que Vier no canal Vai ser Já com ela Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Gostou o Carke Like Maroto Grande abraço pra vocês Falou Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma